Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vlog pra vocês, bem diferente, porque hoje eu vou visitar o Moussa do Gourmet Network. Tô aqui na rua, passando avião, carro, o mundo inteiro, obrigada, valeu pessoal. Enfim, tô chegando aqui, faz muitos anos que eu não vejo o Moussa, tô morrendo de saudade dele. E vamos tocar aqui, que hoje eu vou invadir essa cozinha. Se você não conhece o canal do Moussa, tá aqui do lado, ó, é só clicar. Clica aí e vai lá. Tô ansiosa, faz muito tempo que eu não vejo a gente. Moussa, galera! Oi, gente! Oi, gente! Gente, que saudade! Que saudade dessa pessoa, cara. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Dá um oi pras meninas, gente. Oi, meninas, sejam bem-vindas aqui ao nosso canal, aliás, o canal dela, mas a nossa produtora. E eu vou gravar todos os bastidores pra vocês verem e vai rolar muitas coisas. Ô, Moussa, você tá solteiro? Eu tô solteiro. Gente, é que tem muita mulher no meu canal. Tô solteiro. Ei, o Moussa tá solteiro. Vamos começar um novo episódio em busca da mulher do Moussa. Em busca da mulher do Moussa. Gente, cozinha. Eu gostei dessa ideia, hein, cara. Gostou? Eu gostei dessa ideia. Gente, tô chegando aqui no QG do Moussa. É outra coisa, né? Dá uma geral, vamos mostrar. Não, é riqueza, é a fineza, é outra coisa. É o luxo, eu vou sentar o luxo aqui. Olha lá. Você chega aqui assim, né? A gente grava em casa com a cama no fundo, desarrumada. O Moussa não, é profissional. Vou mostrar pra vocês. Muito bem, vamos lá. Vamos embora. Vem com a gente. Vem com a gente. Eu fiquei muito feliz de a Ariane ter aceitado vir aqui cozinhar comigo. Muito obrigado. Ariane, vai ser muito legal. Eu adorei as receitas que ela escolheu, que ela separou pra gente fazer. E vocês não perdem por esperar, vai ser muito bacana, cara. Agora, a minha dúvida é, será que essa menina aqui, que a gente já sabe que sabe maquiar, ela sabe cozinhar? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma torta trufada de nozes. Que delícia. O que a gente tem aqui pra fazer a torta trufada de nozes? Cacau em pó ou chocolate em pó e... Cacau em pó ou chocolate em pó, doce de leite. É o cacau em pó, chocolate em pó, também conhecido como doce de leite.